Porque o telefone, o celular sumiu, você fez isso? Eu vou parar, vou parar. O que você fez? Foi lá? Gritou? Não, falei direitinho, falei direitinho com o senhor. Não, não falou, você me contou outra coisa. O que tu fez, Ricardo? É que eu queria pedir um favor pra Luciana. Luciana, pede o Cleice pra me levar na fisioterapia. Não é isso, não. Você foi lá fazer o que lá dentro? O que você me contou? Eu fui lá falar que eu não achei teu celular, só isso. E o que você fez? É, eu fiquei falando alto, sem querer. Foi só isso. Tá contando a tua história. Você vai brigar comigo? Não, mas conta a verdade. Eu vou brigar, anda. Conta. Vou fechar aqui a porta. O que você fez? Eu gritei com a Marli, porque comecei a gritar lá no quarto, na área, porque o teu celular sumiu, aí comecei a gritar lá na área, só isso. É, né? Que bom, então. E acordou ela, né? Acordei e pedi desculpa. Tá. Depois de acordar, tu pedi desculpa. Pedi, pedi desculpa, tá? Tá certo.